Esse ano de 2018, não vai ser nada perto de 2019. O ano começou e a música Jennifer tava estourada. E o vídeo que eu tinha feito dela também. Foram milhões e milhões de visualizações desse viral, que inclusive me fez entrar pro Tinder e conhecer uma Jennifer. Se tratando de viral, 2019 foi o ano que eu realizei muitos vídeos. Era no mínimo um milhão de visualizações por vídeo. Eu tava com tudo. Meu engajamento tava tão alto que eu cheguei a ganhar 100 mil seguidores em apenas 12 dias. Eu fiquei tão empolgado que paguei 15 mil reais na viagem de jatinho pro Rio de Janeiro. Mas voltei de busão pra São Paulo no mesmo dia. Meus vídeos estavam fazendo tanto sucesso, que fui chamado pra participar do quadro famoso da internet no programa da Eliana. É, gente. É queridinho em rede nacional, bebê. Ah, e por falar em famosos, esse ano eu conheci o meu ídolo Zezé de Camargo. Eu fui pra Fazenda do Safadão, gravei vídeo com a Maísa, levei uma fã pra conhecer o Luan Santana, e ainda fiz o discurso de encerramento da gravação do DVD dele. E se não bastasse tudo isso, o Neymar me seguiu, gente. Dá pra acreditar nisso. O Neymar me seguiu. 2019 foi o ano em que os limites da causaria foram atualizados. Esse ano eu causei, viu, gente. Bota a causaria nisso. Eu gravei um clipe da Dança da Minhoca com meus fãs no meio da Paulista. A dancinha não só se espalhou pelo Brasil, mas pelo mundo. A dança da Minhoca, 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 Oca. Eu fui expulso de um shopping depois de ter invadido a fonte dele. Fui a Branca de Neve por um dia com mais sete anões. E sem querer, eu criei a Kiri Neve. Ela foi no prêmio Multishow e conseguiu ser expulsa de um avião. Dá pra acreditar nisso, gente. Eu fui expulso de um avião. Em 2019, eu mais do que dobrei meu número de seguidores. E finalmente, o meu tão esperado, um milhão de seguidores. Mas, pera aí, querido. Como é que esse ano não foi o melhor ano da sua vida? Senta que vai começar. O dia era 27 de maio. Eu acordei e mandei mensagem de bom dia pra um amigo. E logo depois, recebi a notícia de que ele tinha sofrido um acidente de avião. O cantor Gabriel Diniz e os pilotos Livaldo Xavier e Abraão Farias morreram hoje num acidente com um avião monomotor em Sergipe. O GD foi uma das pessoas mais incríveis que já conheci. Toda a história da Jennifer marcou muita gente. Naquele dia, eu perdi mais do que um amigo. Perdi uma inspiração. É isso, gente. A gente tá aqui num lugar super comportado em São Paulo. Super caro. Olha o que a gente tá fazendo aqui no meu restaurante, velho. E olha que a gente tá assim com a rua. Eu me apaixonei perdidamente por uma garota. Depois de conhecê-la melhor, eu vi o quanto ela era maravilhosa. Mas, infelizmente, terminei antes de fazer alguma merda. Por pura insegurança. Quando eu reparei, tava eu lá. Apaixonado por ela e sem estar com ela. E assim, eu perdi a mulher mais incrível que já conheci em toda a minha vida. Eu amo essa menina! E aí veio o pior momento do ano. Eu fiquei desmotivado com o conteúdo que eu tava produzindo. Nada que eu gravava me deixava feliz. Fiquei meses sem postar vídeos. Isso me trouxe fortes sintomas de depressão. Eu entrei numa crise existencial. E comecei a me questionar. Até que ponto eu ficar causando em público? Vai me fazer ser um artista de verdade? E aí eu lembrei de cada comentário. Dos sorrisos. E de todas as vezes que vocês me impulsionaram a continuar. Eu não podia desistir. Voltei a trabalhar e num belo dia meu telefone tocou. Eu tava prestes a realizar um dos meus grandes sonhos. Fui chamado pra fazer um filme. Gravei com uma equipe um elenco incrível. Pessoas que eu sempre admirei e tavam ali. Trabalhando comigo, do meu lado. Foi uma experiência inesquecível. No filme eu interpreto um apresentador. Que inclusive é algo que eu quero muito fazer daqui pra frente. Apresentar. 2019 não foi o melhor ano da minha vida. Mas tive certeza de uma coisa. Todas as dificuldades nos preparam e nos brindam com oportunidades que estão muito além do que poderíamos imaginar. 2020 será um ano de mudanças. Eu quero experimentar e focar em novos conteúdos que me completem e que façam vocês se divertirem. Obrigado por me deixarem fazer o que eu amo. E a gente se vê no próximo ano. Tchau, tchau. Tchau, tchau. worry about it. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.